Você quer lembrar aquela sua senha no seu Facebook e você não sabe como? Já tentou de tudo, né? Já até procurou aí alguma coisa no seu computador, mas não achou? Calma então que eu vou te ensinar como você pode reaver aquela sua senha que você tem no seu Facebook, no seu computador. Mas antes de eu começar, ó, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as dicas, sacadas e tutoriais que eu estarei trazendo aqui no nosso canal. Então já corre lá, já clica logo nesse botão aqui embaixo de se inscrever pra você não perder nada, hein? Bom, de antemão eu já vou estar deixando aqui, ó, esse site aqui, ó, como você pode ver, é o do próprio Google. Lembrando que você tem que estar logado na sua conta do Gmail, eu estou aqui logado na minha conta principal do Gmail. E o nome do site é esse aqui, ó, password.google.com. E aí vai abrir aqui pra você. Aqui tem vários sites com vários logins já cadastrados. E aqui no caso você vai vir aqui, ó, pesquisar a senha. Você vai colocar o nome do Facebook. E aí vai aparecer pra você o Facebook. Você vai clicar, como você pode ver, aparece oito contas. Ele vai pedir a sua conta novamente do Gmail. Caso necessite, aí você vai e coloca a sua senha. Eu loguei de novo na minha conta e aqui, ó, como você pode ver, se eu clicar aqui nesse olhinho, vai me apresentar aqui qual é a senha que está aqui embaixo. E aqui, como você pode ver, ó, são todas as contas do Facebook que eu tenho já salvo aqui nesse computador. Ao qual, se por acaso eu esquecer qual é a senha, nesse botão aqui vai te revelar qual é a senha do seu Facebook. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado aí com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me dividindo por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.